Olá lindezas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês abrindo, a gente vai conhecer juntos a nova Ultralock da Singer, né? E eu vou contar tudo pra vocês porque que eu escolhi ela, a gente vai testar juntos também. E se você está assistindo aqui no meu canal de costura, fiquem ligadinhos porque eu vou estar sempre postando conteúdos aqui pra vocês conforme eu for conseguindo, porque vídeos de costura são um pouquinho mais difíceis de editar e de fazer, de gravar. Mas agora eu comprei essa máquina pra poder facilitar aí nesses processos e poder compartilhar mais com vocês, tá bom? Agora vamos lá abrir aqui. Estou muito ansiosa. Olha essa daqui, é a caixa que ela veio, ó. Ela é essa daqui, e a gente vai conferir tudo juntos. Ó o manual de instruções, tem bastante coisas aqui. Vem com os passapassos também, dois tipos de pontos que ela faz. Ó, vem o pedal. Ó, é o pedal igual dessas máquinas domésticas, retas, com zigue-zague que a gente tem em casa mesmo. Eu tô acostumada a usar um overlock profissional, tá? Interlock também lá do nosso ateliê. Então, é novidade pra mim uma overlock, uma ultralock, que tem um pedal desse, né? Por conta do tipo de motor dela, que também é mais doméstico. Ó, vem esse aqui também. A gente vai ver daqui a pouco. Vamos tirar ela daqui de dentro. Linda, hein? Linda. Olha, gente. E já vem com as linhas, tá vendo? Ó. Essa aqui até caiu. Olha, eu venho com as linhas coloridas aqui, ó. Bem legal, né? Pra ver as passagens direitinho, pra quem não tem muito... Experiência. Muita experiência com máquinas, ó. E as cores das passagens é a cor da linha que veio. Linda, linda, linda. Veio também, ó, com esse negocinho aqui, que é quando você vai costurando, o tecido que ela vai cortando, linhas, vai caindo aqui dentro. Dizem que é uma das diferenças da ultralock anterior pra essa daqui. Existem dois modelos no mercado, tá? A mais antiga, que eu falei pra vocês, e essa daqui, que saiu agora aqui no Brasil, né? É a diferença, gente. A outra é um pouquinho mais clara, eu acho que ela é toda nessa cor aqui. E essa aqui, ela é um cinza mais escuro. Vou deixar a fotinha da outra aparecendo aí pra vocês. Essa daqui é a Singer 14 HD 854. A diferença que eu li falando sobre ela de um site, que essa daqui é mais resistente. Ela é pra tecidos mais grossos. Então eu achei bem interessante, porque eu tenho o costume de fazer alguns tecidos grossos. Na verdade, eu costuro todos os tipos de tecidos. E eu tinha um pouco de medo de comprar outra e talvez ela não costurasse tudo o que eu queria. Essa daqui, ela já faz, já tem essa resistência pra fazer esse tipo de tecido. Eu vou testar ela com o tempo e depois volto aqui, daqui uns meses, pra fazer uma resenha melhor pra vocês. Mas hoje a gente vai só testar como é que funcionam os pontos e tal. Tudo que eu preciso, eu não tenho muito espaço na minha casa, mas eu queria ter máquinas na minha casa, né? Eu costuro há muitos anos, mas é no ateliê da minha família. E lá tem todos os tipos de máquinas, máquinas profissionais e tals. Mas pra ter em casa, realmente que é difícil, porque as máquinas profissionais, elas ocupam mais espaço, elas têm um motor maior. E pra uso doméstico, eu achei mais interessante comprar essa. Eu ouvi dizer que ela costura malha. Eu vou testar, vou ver se realmente ela costura. Vou ver se ela realmente costura tecidos grossos. E no próximo vídeo, eu vou trazer essa resenha completa pra vocês, mas primeiro eu preciso testar. Eu sei que vocês vão me perguntar, eu comprei no próprio site da Singer. Hoje, eu paguei nela R$1.681,00 com descontos. Eu consegui cupons de desconto. E aí, eu fui colocando lá e consegui um desconto bem bom. Porque o preço dela hoje estava R$2.000,00. Eu consegui aí quase R$400,00 de desconto, né? Mas em vista de uma overlock profissional, é um valor, assim, bem diferente. Apesar de ser uma máquina com valor elevado, uma overlock profissional, que eu queria hoje, ela custaria aí uns R$3.500,00. Então, eu preferi investir nela por questão de espaço. Qualquer bancada, eu coloco ela. Por questão do peso, eu posso carregar ela pra onde eu quiser também, se for necessário. E também pelo preço, que é mais em conta do que um overlock profissional. Aí, ó, é só pegar essa parte aqui do cabo. Vou encaixar aqui na lateral. Agora, eu vou fazer o teste nela. Ó, eu vou testar aqui, gente. Eu tenho esse tecido aqui, que é uma tricolinha. E tenho esse tecido aqui, que ele é grosso. Ele é um tecido que eu fiz a minha cabeceira. Então, é um tecido de decoração, é um tecido mais bruto, sabe? Então, eu vou testar ele hoje aqui com vocês também. Ó, ela é assim de uma luzinha. Eu considero essa máquina bem fácil de passar linha. Ó, tirei o lacre que tava aqui. Ó, puxa pro lado. E ó, eu acho ela bem fácil de colocar linha, porque é só você seguir, ó. Essa linha aqui, você vai passar onde tem os pontinhos amarelos. Vem com todo o diagrama aqui, ó, ensinando, mostrando por onde que você vai passar cada linha. Aí, a vermelha, você vai passar por onde tem os pontinhos vermelho, a verde, a azul, assim por diante. Então, eu a considero uma máquina fácil por conta disso, pra quem não tem muita habilidade. O legal é que aqui, ó, nessas numerações, você consegue fazer vários tipos de pontos. Então, é só você seguir aqui. Eu vou olhar qual tipo de ponto que ela tá agora. Já começou arrebentando linha. Na mesa. Ah, mas por que, gente? Arrebentou porque tá embolado aqui. Ela fez uma viagem, né, pra chegar na minha casa pela entregadora. Ó, aqui a gente levanta, tá? Vou dar a linha ter esse caminho aqui pra fazer. Não pode cair em cima dela, não. Eu quero tirar esse extensor de braço livre aqui, gente. Aí tem um botão aqui embaixo. E eu tô descobrindo como é que usa ele. Pera aí. Gente, eu dei um pause, tô tentando tirar. Consegui tirar. Já até saiu aqui, ó. O que vem aqui dentro. Aqui dentro vem as pecinhas. Mas... É assim, ó. Apertei o botão aqui embaixo. E eu tô achando muito ruim tirar. E aí você aperta e sai. Aqui, ó. Tem um botão pra apertar. Mas tá, não é uma coisa que eu vou ficar tirando, não. Até mesmo porque é plástico, eu tenho medo de quebrar. Ela é toda, ó, revestida em plástico, o lado de fora. Ela fala que a estrutura dela é totalmente de metal. Mas aqui por fora eu vejo que ela é revestida em plástico. Ó, veio aqui nesse saquinho. Isso aqui que eu vou descobrir depois pra que que serve. Duas agulhas número 14. Esse negocinho, ó, que tem essa ponta pra alguma coisa. E o pincelzinho, né, pra limpar. Uma chavinha de fenda. Uma pinça de plástico. Eu tenho já uma de ferro. Vou ver o que eu vou usar. Acho que eu até prefiro a de ferro. E veio essa navalha aqui. Pronto, agora que não tem mais linha embolada aqui, vamos testar. Que demais, gente. Olha só. Já veio bem reguladinha já. Viu pessoas falando que chega desregulada, né, por conta do transporte e tal. Mas veio bem legal. Ó, a parte de trás e a parte da frente. Aqui ela já tá com a costura dupla, né. E agora eu vou testar aqui, ó, no grosso. Eu vou dobrar ele pra gente testar. Eu tenho que regular que ela tá arrebentando uma linha. Ó, acho que tá muito apertada. Mas olha que linda. Arrebentou aqui, ó. Ficou linda, linda, linda. Olha, bem fechada. Adorei. Linda demais. Aqui ela já costurou e fez overlock ao mesmo tempo. Mas, provavelmente eu vou usá-la mais como só overlock. Estou apaixonada da minha máquina, gente. Eu amei, amei, amei a princípio. Vou experimentar, vou fazer vários pontos aqui. Pra poder mais pra frente vir aqui mostrar pra vocês, sei lá, como usar. Ou ir fazer a resenha. Deixa aqui embaixo a sugestão de vocês, tá bom? Gostei muito, tô apaixonada. Então é isso. Se você gostou, deixa o gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho